Você era um de nós. Agora, nós falamos sobre as pessoas como você. Problemas. Ah, eu estou estressada. Necessitas ajuda? O que você acha que pode aliviar o seu estresse? Por que não procurá-la na família? Bom, para começar, a minha esposa poderia ajudar. De que maneira? Ela poderia conduzir o resto desta sessão com a sua top off. Você pode ver onde vai. Eu só faço isso para pagar clientes. Você mudou por um bom. Dr. Ken. De segunda à sexta à noite. Um novo episódio. No Aches & Wives.